Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP em Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como utilizar OpenAI dentro do AI Builder para automatizar nossos prompts através do Power Automate. Mas antes, peço que você confira se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve rapidinho, ativa o sino também para não perder nenhuma notificação dos vídeos. E aproveita para maratonar os vídeos anteriores, são mais de 250 vídeos já disponíveis aqui no canal. E me ajude a bater a meta de 10 mil inscritos compartilhando esse vídeo com seus colegas, nos grupos de trabalho e tudo mais. E ajude a disseminar essa iniciativa também de conhecimento sobre inteligência artificial algo que é tão importante e está tão em voga nos dias atuais. Certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Então aqui no Excel, eu criei uma tabela, tá? E essa tabela aqui, a gente tem algumas histórias. Vai ser um prompt de pescador de história. Então, eu criei algumas histórias, alguns temas aqui mirabolantes para o chat GPT criar para nós. A primeira história vai ser um tubarão com pernas. A outra sereia de chapéu e a outra baleia falante. Eu também criei uma coluna aqui com os idiomas. Então, a primeira história eu quero que ele traga em português. A segunda em inglês e a terceira em espanhol. Isso só para mostrar para vocês que a gente consegue criar vários parâmetros e passar de uma maneira personalizada para o nosso prompt, tá? E aqui uma coluna com retorno, onde ele vai gerar essa história e vai carimbar aqui depois para a gente conferir, tá? Então, aqui no Power Automate, na nossa barra lateral aqui da esquerda, a gente tem algumas opções e a gente tem aqui o mais, né? Qual que a gente explora esse mais? Quando a gente vem aqui em mais, ele habilita um monte de opções ainda. E a gente tem aqui, ó, hub de IA, tá? Aqui dentro, a gente tem um mundo novo, inexplorado por muitos. E aqui onde está contido o AI Builder, a suíte do AI Builder. E a gente consegue fazer muitas coisas aqui dentro, tá? Uma das é criar prompts personalizados. Então, eu vou clicar aqui e ele vem para essa tela, onde a gente pode, tem alguns modelos e tudo mais. E a gente tem aqui, ó, criar texto com chat GPT usando o prompt. Se a gente clicar, ele abre essa tela aqui para a gente criar o nosso prompt. Então, primeiro de tudo, vem o título do prompt aqui, ó. Vou colocar prompt contador de histórias. Histórias de pescador, tá? Aqui é onde a gente passa o nosso prompt. A gente pode, já tem até alguns prompts aqui, né, de sugestão e tudo mais. Não vou considerar, tá? Então, aqui é onde a gente escreve o nosso prompt. Aqui é onde a gente vê o resultado do nosso prompt. Além de tudo, nós temos aqui, ó, as entradas. A gente consegue criar entradas, que são parâmetros, tá? Tem a parte aqui de dados preliminares, que você pode trazer, mas se você tiver o Dataverse, você pode trazer aqui, né, ele fala, ó, adicione tabelas do Dataverse para enriquecer seu prompt com contexto empresarial para respostas personalizadas, tá? Isso daqui está em preview. As saídas, né, a gente pode gerar tanto em texto quanto em JSON, que está em preview também, vou deixar aqui texto. E aqui em configurações, olha só que legal. Nós temos os nossos modelos aqui. O padrão é o ChatGPT 3.5. Mas se a gente clicar aqui na lista, olha só o que a gente já tem aqui, ó, o ChatGPT 4.4.0. Ele está em preview. Olha só que legal. Então, qual que é a principal vantagem de utilizar o OpenAI dentro do AI Builder? Aqui você não está precisando configurar nenhuma instância, tá? Aqui basta você ter os créditos, a licença aderente, e você vai conseguir utilizar, tá? E aqui, inclusive, a temperatura, que é onde a gente parametriza a criatividade do nosso ChatGPT. Quanto maior, mais criatividade ele vai ter, porém corre um risco dele alucinar, que é o que a gente chama quando ele está com a temperatura muito alta, ele pode gerar coisas inexistentes. Mas, como aqui a gente está falando de história de pescador, vou deixar aqui no talo, porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero que ele alucine, ele traga coisas inimagináveis. Então, aqui, ó, eu já vou começar escrevendo o meu prompt. E a primeira coisa que eu vou passar para ele é o contexto da situação. Então, eu vou falar, ó, você é um pescador, um pescador muito experiente, que foi criado em alto mar, que gosta de contar histórias sobre a sua jornada. Crie uma história. E aqui, ó, eu já vou passar meu parâmetro. Crie uma história e eu quero que ele considere essa história aqui. Então, eu vou criar um parâmetro aqui, ó, em entradas. Vou adicionar uma nova entrada, vou falar aqui, ó, que esse parâmetro vai se chamar história. E aqui eu posso até dar um exemplo para testar o meu prompt. Então, eu vou colocar aqui sereia com a bandeira do Brasil, tá? E aqui, ó, então eu consigo vir aqui, ó, inserir, inserir esse meu parâmetro. Crie uma história, tá? É... no idioma. E aí, vou criar também um novo parâmetro aqui para o idioma, ó. Idioma. E aqui eu vou passar um exemplo, né? Português, opa. Português Brasil. No idioma. Então, eu vou passar aqui, ó, o idioma. E considere as instruções abaixo. Vou colocar aqui, não usar palavras complexas. Eu quero que ele use um dialeto simples. Causar bastante suspense. Suspense. E vamos testar, ó. Então, aqui a gente já pode testar. Vou usar aqui, ó, testar prompt. E aqui ele vai começar a gerar um exemplo, né? Com os dados exemplos que eu passei aqui. Só para essa finalidade, para a gente ir aferindo. Ele falou, desculpe, não posso gerar essa história. Deixa eu colocar aqui... Vou colocar aqui... É... Tubarão de chapéu. Vamos lá. Vamos aguardar o retorno dele. Olha só. Aqui eu consigo dar um maximizar. E ele criou aqui um... Uma história. Era uma noite escura, onde as ondas se agitavam ferozmente. Piriri, parará. Ele criou uma historinha. Só que ele colocou aqui. Certo, né? Vou criar uma história para você. E aqui ele colocou algumas considerações. Então, eu vou falar para ele aqui, ó. Retorne apenas a história sem considerações adicionais. Vamos ver se ele vai respeitar agora. Vamos aguardar que ele gerar. E olha só. Agora sim. Ele gerou a história aqui sem as considerações. Apenas a história. Bom, acredito que esse meu prompt aqui, para essa finalidade, ele está mais do que pronto. Então, vem aqui, ó. Salvar prompt personalizado. Tá? Ele está salvando o meu prompt aqui. Vamos aguardar ele terminar de salvar esse prompt. Salvou. Posso fechar. Ele já aparece aqui, ó. Os prompts. Então, eu posso criar vários prompts. Posso compartilhar esse prompt com outras pessoas. deletar, né? Posso obter alguns detalhes aqui, que na verdade ele vai abrir o prompt novamente. Bom, agora eu quero testar esse meu prompt. Então, olha só. Testar usando, né? Histórias ali da planilha que eu acabei de criar. Então, eu vou criar um fluxo instantâneo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Prompt. Aula prompt. Aula prompt. Prompt. Chat. GPT. Vou pedir para ele disparar manualmente. E vamos aguardar ele aqui abrir o designer. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor. Vou fechar o copilot. E aqui vou adicionar uma nova ação. Eu quero ler essa minha tabela aqui do Excel que eu criei. Então, vem aqui, ó. Listar linhas presentes em uma tabela. Certo? Vamos especificar onde está o diretório. O nome do meu arquivo, tá? É histórias.chat.gpt. Então, eu vou selecionar da minha biblioteca aqui. O meu arquivo. E está bem aqui embaixo. Histórias.chat.gpt. E a tabela. Que eu nomeei a tabela aqui. Não lembro o nome que eu coloquei. Mas é essa daqui, ó. Tab histórias. Ponto. Legal. Agora, como eu tenho várias histórias. Eu vou jogar aqui no looping, né? Vou jogar aqui dentro de um aplicaracada. Para ele fazer essa iteração. E aqui eu vou passar minha listinha do Excel. Para ele percorrer linha a linha. E aqui dentro, olha só. AI Builder. Vou chamar uma ação do AI Builder. Nós temos aqui, ó. Criar texto com chat.gpt. Usando prompt. E olha só que legal. Aqui no prompt, se eu clicar na listinha, aparece todos os prompts que eu tenho. Aqui já alguns prompts prontos, né? Que ele tem ali de exemplo. Mas aqui, ó. Prompt contador de história. Eu poderia vir aqui, ó. Clicar em novo prompt personalizado. Ele ia abrir aquela mesma janela. Ali eu poderia criar diretamente aqui no meu fluxo. Mas como eu já criei previamente, basta eu selecionar. A partir do momento que eu selecionar, ele vai ler esse prompt, vai ler os parâmetros e vai carregar aqui. E olha só, ó. Ele pediu dois parâmetros. O idioma. Então, eu vou passar aqui, ó. Idioma. E a história. A história. Aqui, ó. Tá vendo? Tem parâmetros avançados. Se eu clicar aqui em mostrar, eu ainda tenho contextos adicionais que eu poderia passar aqui para enriquecer ainda mais o meu prompt. Mas não preciso. Acho que ali já foi o suficiente. Agora, vou pedir para ele carimbar lá na lista, né? Na minha planilha. Eu vou usar aqui atualizar linha. Eu quero que ele coloque lá na coluna aqui, né? Retorno. Essa história que ele vai gerar. Então, eu vou passar aqui, ó. OneDrive. OneDrive novamente. O arquivo. Eu quero. Que aí vai ser o mesmo, no caso, né? Então, aqui, ó. História, chat, GPT. A tabela. A coluna chave. Que ele vai ler aqui. Ele ainda não leu. Agora, assim, ó. Ele vai usar como chave a história. E ele vai... Então, eu estou passando a chave aqui, né? História, história. E aqui nos parâmetros avançados, tem os campos. Então, aqui no retorno, eu vou passar aqui, ó. Do. Da minha saída, né? Do meu resultado aqui do AI Builder. Eu quero o text. Tá? Eu quero o texto. Certo? Agora, olha só. Interessante. Agora, chegou o grande momento. Ah! Sempre quando você salva, ele gera um warning aqui. Porque ele fala, ó. Como eu estou criando, né? Um texto, utilizando o chat GPT. É sempre bom ter uma etapa de aprovação antes. Então, pensa isso em produção, né? Para o chat GPT não ficar... Principalmente se o parâmetro ali de temperatura estiver alto. Para você garantir que aquele conteúdo, né? Da feed é digno com o que você precisa. Você coloca ali uma etapa de aprovação como uma boa prática. Mas aqui não é o caso. Mas ele sempre vai gerar esse warning se você não considerar. Lembrando também que é um warning. Então, aqui ele está gerando um aviso. Não é um erro, tá? E agora a gente vai pedir para ele testar aqui, ó. Execução manual. Ok. Ele vai passar as conexões. Beleza. Continuar. E executar. Agora chegou o grande momento, tá? Ele vai executar esse nosso fluxo. Então, ele vai fazer essas três iterações. Ele pode demorar alguns segundos. Afinal, né? Ele está indo lá, gerando o prompt, né? Pegando o prompt com os parâmetros, gerando a história e retornando. Então, vamos deixar ele rodando aqui, ó. Ele demora alguns... Vai demorar... São poucas linhas. Então, ele vai demorar apenas alguns segundos, né? Então, aí você já aproveita e se inscreve no canal. Se você não for inscrito. E terminou. Voilá. Então, ele fez as três iterações aqui para cada iteração. Ele gerou uma história. Agora, se a gente olhar lá na planilha, olha só o que ele trouxe aqui, ó. Tubarão com pernas. Rede estava pronta, mas eu não sabia que algo estranho estava para acontecer. E assim foi. Gerou uma história aqui sobre um tubarão com pernas. Ó. Tubarão começou a arranhar e rasgar a rede com suas patas e tudo mais. Piriri, parará. Aqui a sereia de chapéu. Como eu pedi para ele gerar em inglês, ele gerou aqui também, né? A sereia de chapéu. Ele tem que alucinar muito, né? Para gerar uma história assim. E a última aqui, que é a baleia falante. Ele gerou aqui em espanhol. Então, ele respeitou exatamente as regras que eu coloquei, tá? E gerou as histórias aqui. Então, aqui eu considerei três linhas. Poderia ser mil que ele ia gerar. Isso de uma maneira totalmente automatizada. E esse é o grande poder de utilizar OpenAI dentro do AI Builder, dentro da Power Platform. Como é tudo low-code, eu não precisei criar uma instância, fazer uma assinatura da OpenAI, não. Estou consumindo diretamente no serviço. Claro, isso requer um licenciamento, requer créditos, tudo mais. É uma facilidade que você compra. Certo? Bom, então é isso que eu tinha para hoje. Se você gostou, não se esqueça de avaliar novamente, deixando gostei, compartilhando. E também se inscrevendo aqui no meu canal para acompanhar os vídeos posteriores. E deixa aí nos comentários, inclusive, se você já chegou a utilizar o AI Builder, já conheceu o AI Builder. Ou é o seu primeiro contato com ele aqui dentro do Power Automate ou dentro da Power Platform como um todo. Certo? Mas é isso, vou nessa. Valeu e falou!